A Sanepar vai abrir neste sábado as centrais de relacionamento de 34 cidades para atendimento aos clientes de forma presencial. O atendimento será das 8 horas da manhã até o meio-dia. Os clientes podem solicitar qualquer serviço e também negociar o parcelamento de débitos ou então aderir a programas oferecidos pela companhia. As famílias que se enquadram nos critérios do programa Água Solidária podem aproveitar para fazer a adesão ao benefício, que tem tarifa de 77% mais barata do que a convencional. Os critérios da Água Solidária são renda de até meio salário mínimo por pessoa, imóveis de até 70 metros quadrados e consumo de até 2,5 mil litros de água por mês pessoa. Os documentos são necessários à conta mensal de serviços de água e esgoto da Sanepar. IPTU atual do imóvel, documento de autorização da Prefeitura ou de autoridade superior dos moradores, o RG, CPF, também o certidão de nascimento para menores de 18 anos, carteira de trabalho e o último contra-cheque. E para aposentados, o extrato do NSS, aquele do Instituto Nacional do Seguro Social e também do último salário. Estes são os critérios, portanto, para fazer a adesão ao cadastro da Água Boa, que consegue mais de 70% da água mais barato. Aproveitando, portanto, neste sábado, que estará aberto a agência da Sanepar em Pato Branco, que fica aqui na cidade, na rua Clarice Serqueira, no bairro Santa Terezinha. É importante lembrar que o cadastro dos clientes junto à Sanepar precisa ser atualizado regularmente. Caso ocorra alteração no número de moradores do imóvel ou da renda familiar, ou se o cliente mudar de endereço, é necessário informar a Sanepar, a fim de que o benefício do programa Água Solidária seja mantido. Abertura Abertura